Quase que eu caio aqui, mas beleza, isso aqui é pé de pinha, pra quem não sabe, e pra quem sabe também. Como é que chama isso em sua cidade? Deixe seu comentário aí. Já tem algumas maduras aí. Da hora. Então já se inscreva no canal aí, aciona o sininho das notificações, beleza? E deixa o like. Isso aqui, ela gosta mais de limacinho, né? Não, é que largata, minha mãe tem medo de largata. Tem largata, hein? Ah, normal, aqui é... faz parte. Tchau, tchau. Tchau.